Concluímos agora há pouco a importante reunião entre a FUP e a FNP, discutindo a construção da unidade da categoria petroleira para esse ano de 2022, e sem dúvida alguma é o ano talvez mais importante de nossas vidas. Dentre vários pontos, aqui nós conseguimos fechar a necessidade de nós entregarmos as nossas pautas de indicação de forma conjunta, no dia 2 de junho, com a participação de todos os nossos sindicatos. E também sinalizamos para depois dessa entrega das nossas pautas, nós fazermos uma nova reunião entre a FUP e a FNP. No dia 2 de junho já começa a nossa mobilização, ato nacional em todas as bases, paralisações, atrasos, mobilizações, diretivos e aposentados pelo Brasil inteiro.